Ele é o CDS, o rei da qualidade Pede com carinho, me enfoca que eu gosto Podendo escolher, ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quadra, me vendo o jeitinho De frente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Explodiu! MT Record, desproduzindo o que é sucesso Dia 10 de abril, Zé Gavé Esqueci o nome da cidade, foi? Fala, vai Anaca, amiga, safadinho Hoje quer visitar, não seja de linho Vou te chamar de amor, vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Ele é o CDS, o rei da qualidade Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, podendo escolher Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quadra, me vendo o jeitinho De frente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Agora tu pode solar e passar régua Porque é da véu original do Brasil Quem quiser contratar essa banda É só ligar pra ZR Produções Um abraço, pouca produção Estamos juntos, hein? É um sucesso Chegou o tubarão Estamos juntos, hein?